Acabaram de sair os primeiros dados relativos às vendas do varejo brasileiro nos dias de Jogo das Copas. Com dados de vendas de cartão de crédito da Cielo, a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo. E os impactos foram maiores até do que se imaginava. Por enquanto a gente tem só os resultados dos dois primeiros jogos do Brasil. Um jogo de domingo e um de sexta-feira. A comparação é quanto houve de venda nesses dias em relação a dias normais. Um domingo normal e uma sexta-feira normal. E as quedas de vendas foram de 25% no primeiro jogo no domingo e de 20% na sexta-feira. Alguns setores sentiram menos, é o caso dos supermercados. As quedas foram só de 2% no domingo e na sexta foi bem maior, mas ainda menor do que para o varejo como um todo. As vendas caíram 19%. O que mais surpreendeu, para mim, foi uma queda significativa no setor de bares e restaurantes. No domingo a queda foi de 35% e mesmo na sexta-feira as vendas caíram 13%. Do outro lado, quem foi bem, quem ganhou, foram as padarias. As vendas das padarias nesse domingo de Copa de Jogo do Brasil cresceram 7%. E quem mais perdeu, vestuário. No domingo as vendas caíram 58% em relação ao domingo normal. E na sexta-feira elas foram 33% menores do que uma sexta-feira normal. O setor de móveis e eletroeletrônicos foi outro que sentiu demais. As vendas caíram 48% no dia do jogo do domingo. E na sexta-feira, o segundo jogo do Brasil, elas foram 30% menores do que numa sexta-feira tradicional. Nem as drogarias escaparam. É verdade que a queda de venda deles foi menor do que do varejo como um todo, mas ainda assim a venda das drogarias foi 17% menores no domingo, por conta do jogo do primeiro jogo brasileiro, e 16% menores na sexta-feira, quando o Brasil fez o segundo jogo. Em resumo, de fato, o Brasil parou para assistir os jogos. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado. E pra estar sempre o vídeo novo. E pra estar sempre no canal e ative as notificações. E pra estar sempre no canal e ative as notificações. Obrigado.